Música Enquanto alguns meninos estão curtindo uma praia, esses daqui ó, estão em outra vibe. Eles estão se preparando para poder ir para a China. E quem carimbou o passaporte deles foi esse robô. Música Como um robô pode levar vocês para a China? É, na verdade isso é o resultado de muito trabalho a longo prazo. Na verdade o trabalho de dois anos que veio dar um resultado bom agora. E o que vocês vão fazer lá? Lá a gente, como a gente conseguiu se classificar nessa etapa nacional, a gente vai competir pela mesma categoria agora do resgate A. No caso a gente vai projetar um robô novo porque mudam algumas questõezinhas e o nível de dificuldade é outro, aumenta bastante. Música Então vamos explicar para quem está em casa. Esse é o robô que ganhou o campeonato nacional de robótica, né? Que está fazendo com que vocês vão para a China e vocês não vão usar nada desse robô. Agora a gente vai aposentar ele, deixar ele bonitinho numa vitrine e vai desenvolver um outro robô num outro nível de tecnologia. Música O robô tem que passar por salas que tem obstáculos para no final chegar na última sala e resgatar a vítima. E o robô que mais ganha pontos na arena é aquele que menos tem falhas. Música Como que está assim o coração de vocês nessa expectativa agora do campeonato? Então, é exatamente aquela coisa. A gente não sabe o que a gente vai encontrar lá em termos de cultura do país. Mas a competição em si, a gente já tem algum conhecimento sobre ela. Então eu acho que a gente está se preparando bem para essa competição e a gente vai conseguir conquistar uma boa colocação lá. Música Meninos, boa sorte na China. A gente está aqui na torcida. Todo o pessoal do Ponto Cult, com certeza quem está em casa também. E você fica com mais Ponto Cult. Música